Você tá numa região do Brasil que já tem pessoas que trabalham com steel frame, mas você quer entrar e ser o número 1, você quer se destacar de todo mundo, você quer ser aquele cara... Meu nome é Helena Rodrigues, conhecida com Dama do Gesso. Eu já tenho mais de 100 milhões de contratos só de obra de steel frame espalhado por todo o Brasil. Você quer ser essa pessoa? Vem comigo agora e anota, anota, anota essas dicas que eu vou dar pra você se tornar o número 1. Vamos comigo então! Primeira dica importantíssima pra você se tornar o número 1 no mercado. Trabalhe com qualidade. Todo mundo fala, né? Mas você tem que trabalhar com qualidade. E o que é trabalhar com qualidade? Porque eu gosto de deixar sempre as coisas claras, né? Igual as pessoas falam, ah, faça um planejamento, mas ninguém explica o que é planejamento, né? Qualidade o que é? Tem uma obra organizada, tem uma obra limpa, atenda sempre o seu cliente. Há pouco tempo atrás eu fui numa obra em Brasília. Ai, se você não sabe, eu tô em Tampa na Flórida nesse momento. E aquilo é uma obra de steel frame. Mas agora, há pouco tempo atrás eu fui em Brasília. E eu fui só uma obra de steel frame, de uns amigos lá. E o cliente deles falou exatamente uma coisa. Helena, eu tive um problema muito grande. Quem fazia minha obra de steel frame não me atendia no telefone. Então, primeira dica, cara, atenda sempre o seu cliente. Pode ser ele vai reclamar, você sabe que ele vai reclamar, ele vai te xingar, você sabe que ele vai te xingar. Mas escuta, quando a pessoa te liga, você tem que atender ela. Porque ela é o seu cliente. E por mais que você tenha uma notícia ruim pra dar pra ela, tipo, seu material não chegou, a obra atrasou, os meus montadores sumiram, a minha equipe sumiu. Ou então, cara, ó, orcei errado, eu tô tomando um puta prejuízo. Vamos sentar e conversar. Atenda o seu cliente e conversa. Isso é atendimento de qualidade. Busca também sempre entregar um serviço de qualidade. O que é entregar um serviço de qualidade? Entregar uma obra que esteja bem montada, que o chapeamento esteja feito da maneira correta, com amarração. Que o acabamento seja executado, se vindo os procedimentos daquele fabricante. Lembrando que quando a gente fala um pouco de fachada, né, a gente tem essa questão aqui no Brasil que cada fabricante tem um procedimento diferente. Não é difícil e esse se torna um grande diferencial. A partir do momento que você segue o manual do B a Bar, você se torna o número um. Você vai ter aquele cliente que vai falar bem de você. Você vai ter aquela galera da região que viu a sua obra, quando você construiu com sucesso. Uma coisa importante, né, construa com velocidade também, sempre que de maneira organizada. Tem muitas pessoas que tem na cabeça que o steel frame é caro. Mas muitas vezes o steel frame se torna caro porque as pessoas fazem da obra uma zona, o steel frame não se torna tão veloz quanto deveria. E o ponto que você deveria economizar, que é a mão de obra, você não consegue. Ou então o controle de perda de material. Isso faz toda a diferença. Então você ser o número um do seu mercado são coisas simples. Tenha a sua obra organizada, atenda sempre o seu cliente, siga os procedimentos de instalações dos materiais e busque construir cada vez mais com velocidade. Esse é o grande diferencial do steel frame. Você pegando essas quatro regrinhas básicas, você vai se tornar o número um da sua região com facilidade. Se o Boberto é o número um do Brasil, fechar tantos contratos quanto eu fechei. Curtiu essa dica? Curtiu o deu a minha história? Não deixa de se inscrever no canal, dá aquela curtida. Escreve no comentário pra mim de que região você é e aonde você quer inovar. Não deixa de deixar aqui nos comentários pra mim. Outra coisa importante, eu tenho uma lista no WhatsApp, a lista da Dama. Lá eu dou diversas informações, notícias, conteúdos novos, completamente novinhos, saindo do forno igual eu tô fazendo aqui pra você. Então clica lá no WhatsApp, me manda uma mensagem, me manda um oi. Salva o meu número, porque só com o número salvo você vai receber as notícias que eu tenho pra você. Fechou? Grandes beijos, tchau, tchau. 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 Tchau.